Ah, e salve galera, bem-vindos a mais um episódio de Warriors Orochi 4, vamos continuar aqui o nosso modo história galera, eu tô aqui com os personagens Aya, Naotora e esse maluco aleatório que eu não sei o nome, Pazhang, Pazanos, Fazeng, sei lá, vamos fazer a missão da história aqui que tá faltando, Begin Match, Capítulo 2, o tigre feroz de Jagdom, as forças aliadas de Nobunaga e Sanjian se aproximam, ajude o avanço de Sanjian na tentativa de superar seu pai, GG mano, Sanjian de novo contra a gente, pula, 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 diálogo, pula, 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 pula tudo galera, aí, vambora, Derrotar 300 inimigos usando magia única Lady não sei o que Chegar em Sun não sei o que E vencer sem nenhum aliado Cair no chão, vambora A Lady Aya nesse jogo galera Ela é DPS Ela no Warriors Orochi 3 Ela é suporte Quem se lembra da Lady Aya Comenta aí Especialzinho Tem que usar esse especial aqui pra matar os inimigos Pra conseguir kill com magia única Esse personagem aqui é muito maneiro mano Ele tem uma habilidade que ele vira um toureiro galera Olha isso Bem boy Bem boy É muito maneiro cara Essa habilidade dele Ele é o cara do tapete mágico né Ele é o cara do tapete mágico Eu tinha me esquecido dele Vira boy Invade aqui Quero usar o especialzão aqui mano Mas acho que vou ter que virar boy Ele é o cara do tapete mágico Eu soube E esse é o cara do tapete mágico Eu não quero competir Sim Sim A Mãe IA EU 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 Nossa, eu tô stunado, o que é isso? Nossa senhora! Esse combo é roubado, hein? Vamos fazer um negócio, tem que matar um fantasma aqui embaixo, mano. O Sanjian tá lá em cima, mas vamos matar esse fantasma aqui primeiro. Com a Genkidama. O visual dos personagens também tá muito legal, mano. O visual da Aya tá muito, muito massa nesse jogo aqui. Ela parece muito mais uma bruxa nesse jogo aqui. Do que no Warriors Orochi 3. Ela parece uma sacerdotisa. Uai! O Sanjian fugiu? Por que ele fugiu? O Sanjian vazou, galera. Largou a gente aqui. Vai, especial, especial, especial. Muito massa, mano. É, o cara fugiu. Largou a gente aqui. Vamos ajudar qualquer aliado, seja lá qual for o aliado que tá lá embaixo. Caramba, não matou, mano. Esse especial dela é fraco. A gente tem que ir lá na frente encontrar aquela... Aquela personagem que tá caindo na porrada lá. Tomar cuidado pra que ninguém morra, galera. Começou a chegar reforços aqui. Especialzão. Especialzão. Fique dama. Boa, deu a tomo todo mundo, galera. Vai, boi. É muito dano, cara. Beleza, matamos todo mundo com 300 inimigos com magia. Especialzão. Especialzão. Tá muito roubado isso aqui, galera. Genk dama de novo. Tchau, 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 tchau. Esse cavalinho aqui é outro, galera Porém, os cavalinhos Eles não fazem muita diferença, não Parece que vão ter bições Que a gente libera cavalo Igual no outro jogo Especial de novo O atual plano vai começar daqui a pouco Alá, os repostos chegaram Genkidama Gira, bói Beleza Parece que tá tudo nos conforme da missão aqui Ninguém caiu, ninguém se machucou Ó a lança Esse personagem é engraçado Pra não dizer estranho Ele usa um pano pra bater, mano Parece aquelas crianças que dormem com paninho Simbora Vamos proteger os aliados aqui Não deixar ninguém morrer Gira, bói Especial Especial Nossa senhora, galera Esse jogo é bonito demais, cara Hum, tomou Genkidama de novo Vamos usar o boi Da mitologia nórdica Isso aqui É muito tempo É muito tempo, né? Mujias Você já percebeu o pensamento do Nogunaga Mas você já percebeu o pensamento do Nogunaga Simbora Simbora Vamos lá Vamos lá Especial Especialzão Da Dacatsu Porque eles são personagens do começo do jogo Eles ficaram fortes bem rápido E eles ficaram fortes bem rápido Genkidama pra limpar a sala Acabou Acabou Vem, boy Especial Especial Meu Deus do céu Caramba Tiramos o ar Vamos bem Ganhamos umas paradas aqui Vende, vende Hum, que mais? Vende Vende, vende Vende Vamos ficar só com isso aqui Vambora Pula, 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 pula Buscando o bracelete Vence esse conflito de gerações e defenda na autora ali Ok Masamune, essa menina estranha e um outro maluco Vamos lá Vamos dar upgrade neles Vai lá, Masamune nível 17 Essa menina é dos leques Essa menina é muito legal de jogar Eu jogava com ela no War Resort 3 Ela fazia uns ventinhos, é legal Esse aqui é o da furadeira Thunder Crossbow Que estranha a arma dele Ter o nome de Crossbow Porque esse cara, ele Ele usava uma furadeira, mas vai entender Skill point Skill point Aumento o ataque Todo mundo tem skill point Deixa eu ver aqui Todo mundo tem skill point, galera Eu tô esquecendo de botar Eu tô esquecendo de botar os skill points dos personagens Vambora Deixa eu ver se tem alguma arma pra colocar no Masamune Tem esse revólver aqui Simbora, mano Protegendo os braceletes Pula, 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 pula Pula, 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 pula Derrote Noi Hamaru Derrotar 700 inimigos usando magia E derrotar Sima, Zishima, Zao e todo mundo ali Antes que eles cheguem na mulher Vambora Hum, especialzão Nossa senhora Nossa senhora O Masamune tá muito roubado com esse especial aqui Personagem bom, mano Eu não sei que milagre, Masamune não ficou contra a gente mais tempo nesse jogo aqui Igual ele ficou no Warriors Orochi 3 A gente demorou a quebrar o feitiço do Orochi Nossa senhora Especial Vira boa Especial de virar boi é muito bom De virar javali, né Eu cismei que esse aqui é um boi, galera Foi mal Nossa senhora O furadeira, galera É um caraca O cara atira também Mano, eu achei que esse personagem fosse roubado no No Warriors Orochi 3 Eu achei que ele fosse roubado no Warriors Orochi 3, mas Aqui ele é tão roubado Aqui ele é mais roubado que lá Tem magia nesse jogo aqui Ih, eu falei O cara chegou na Naotora antes, mano Os caras chegaram nela, o cara chegou nela antes Os caras chegaram nela, o cara chegou nela antes Nossa senhora, galera Bem maluco Bem pra cima Morreu A gente deu mole com esse objetivo Dá pra ter completado esse objetivo Fácil, fácil, fácil Eu ainda não usei o especial dessa menina aqui Meu Deus, o cara tem uma metralhadura, galera Não usei o caro Não usei o caro O que é isso? O que é isso? Blazer! Nossa senhora! Não, não. Eu sou uma senhora. Nele não, eu sou uma senhora. A senhora. Isso, dentro de uma senhora. E não, eu não sou uma senhora. Eu não vou deixar você. Eu não posso ter esse relacionamento. Eu não posso ter essa senhora. É uma senhora! Não, eu não posso ter isso. Vá! Eu não tinha nada! Eu não tenho nada! Eu não tenho nada! O que é isso? Morreu o cara aqui O cara tomou uma surra, velho Nossa senhora, olha isso, mano Olha isso, galera A Nao Toro ativou A Nao Toro ativou o poder dos anjos ali, ó A Nao Toro ativou o poder dos anjos ali, ó O que é isso? A Nao Toro ativou o poder dos anjos ali, ó A Nao Toro ativou o poder dos anjos ali, ó O que é isso? A Nao Toro ativou o poder dos anjos ali, ó O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí Nossa senhora fizemos a limpa Não vai sobrar ninguém E aí E aí e a gente tinha um negócio não é a a a a a a a a é a f1 oi 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 ii olá e cadê um cara um E aí 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 e morreu a nota aqui e aí E aí Vamos virar o javali Nossa, olha onde ela vou Mano, você tá indo aonde, filha? Levanta Vai morrer? Tomou uma fuzilada nas costas Vou matar todo mundo Nossa, tomei Genkidama 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 Vamos virar o javali Eu não vou perder. Eu estou aqui por todas. Se você for ter que vir, eu não posso fazer. Eu não vou perder. Não sou eu, não sou eu. Eu espero que você tenha ouvido com uma equipe. Eu não posso ver. Eu gostaria de me ajudar a lutar! Ah, eu não tenho medo de me ajudar! Vamos, vamos! 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 caramba mano esse grupo aqui dá pra fazer com o infinito com eles tem hora que eu tenho literalmente especial infinito genkidama ele não morreu mano vai morrer agora não morreu Oh, não tenho certeza. GG Demos uma surra nos caras Sima Xi Sima Jao O peito dessa mulher tá maior, hein Do 3 pro 4, o peito da mulher aumentou É GG, galera Vem de você Não, pera, você fica Vende Vende Fica Vende, vende Vende Rapaz, quanta arma boa Esse foi mais um vídeo de Warriors Orochi 4 E até o próximo, galera A gente liberou mais uma missão do capítulo 12 O capítulo 12 é infinito Ele não acaba Não é possível, mano Bom, até mais Falou